A cada ano que se passa, cada vez mais, as cidades e zonas urbanas vão crescendo, o que acaba afetando territórios de animais selvagens, como o leopardo. O leopardo é encontrado em regiões da África e Ásia. É onde ocupa uma grande variedade de habitade. Vive em savanas, bosques, florestas e desertos. É o felino quando ameaçado é bastante feroz e agressivo. Se alimenta de diversos animais, de mamíferos de pequeno porte a grande porte, como antílopes, répteis, pássaros e entre outros. Mas por falta de presas, esse felino acaba se aproximando de zonas rurais e povoadas, que acaba gerando terror na população e que são conhecidos lá na Índia por devoradores de homem. O felino se aproxima de algumas cidades em busca de alimento e acaba dando de cara com pessoas nesses lugares. Foi o que aconteceu nesse vídeo. Esse leopardo invadiu uma zona urbana e colocou terror nesse povo. E para conter esse leopardo feroz, tiveram que chamar os guardas locais e a população para tentar capturar esse animal. E no vídeo mostra todos aterrorizados com o felino. E um corajoso tenta enfrentar o leopardo sozinho. E ao ver o leopardo, sai correndo e acaba caindo. E nessa hora o felino tentou atacar, mas assustado com o que está acontecendo, acaba voltando para dentro do bananal. E finalmente o leopardo acaba sendo capturado e transportado em uma gaiola. Se gostou do vídeo já deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.